Uma esperança de encontrar trabalho chega agora com o período de festas. Depois de seis anos, comerciantes estão animados com o próximo Natal. Eles acham que as vendas serão turbinadas pela liberação de recursos extras como FGTS, PIS e PASEP. Papai Noel animado, luzes, decoração. Ainda estamos em outubro, mas já dá para sentir o clima do Natal. Nos shoppings e nas ruas, o comércio abriu a temporada das festas de final de ano. O aquecimento começa nas vendas dos artigos de decoração. Esse último mês tem bastante lojistas, revendedores de artigos natalinos, que estavam receosos em investir na categoria pela crise econômica. E já perceberam que o comércio está reagindo e vieram de última hora fazer a sua compra para revender no seu estabelecimento. Parece cedo? Eu acho que o pessoal já está entrando no clima, já querendo deixar tudo preparado, já está pensando no pessoal que vem de fora. Eu estou escolhendo para o meu amigo secreto. Para o Natal? Para o Natal, já estou escolhendo, porque se não fica tudo muito caro, vai chegando perto da data, já fica muito caro. O Natal marca a melhor época de vendas para o comércio, mas já faz um tempinho que o Papai Noel aparece tímido. Este ano promete ser diferente. O bom velhinho, garantem os especialistas, promete chegar carregado de bons resultados e fazer deste o melhor Natal dos últimos seis anos. Em primeiro lugar, a inflação está baixa. A inflação está na casa de 3% ao ano. Segundo ponto, crédito ao consumidor. Quando o prazo estica, fica mais amplo, a prestação fica mais suave. E o consumidor acaba se animando um pouco mais às compras. Essa rede de lojas acredita que vai atingir meta ainda maior, com uma alta prevista de 6%. O aquecimento vai começar na Black Friday. Já estão pesquisando, já querem saber se vai abaixar, se vai manter, como vai ser. Então a gente tem que estar todo preparado. Se depender de toda essa gente e do seu Clodoaldo, o Natal dos Comerciantes está garantido. Pretendo gastar uns 2 mil, né? E ainda agora tem a ajuda do Fundo de Garantia que veio, né? O Inativo, agora vai ajudar também um pouquinho, né? Só não compra pra mim, né? Espero ganhar. O comércio mais aquecido para este final de ano é assunto de uma entrevista especial com o Fábio Bentes nas multiplataformas do Jornal da Record. Vai lá para conferir. Vai lá para conferir. Vai lá para conferir. Vai lá para conferir.